Nós estamos indo para o apartamento que a gente alugou pelo Airbnb, vamos ver se dá certo Nossa primeira experiência no Airbnb Pela localização, o prédio é esse daqui Só não conseguimos achar a entrada agora Bom gente, a experiência no Airbnb foi ó Nem terminou, a gente acabou de entrar no apartamento Mas gente, que apartamentaço Olha aqui, tem duas camas de casal Uma está no chão, a outra está aqui Tem até um bercinho, olha que quarto lindo, maravilhoso Um apartamentaço para Japão Tem ó, ar-condicionado Aí eles deixaram para a gente aqui ó Secador de cabelo, Wi-Fi Pocket Aqui é a entrada né Tem fogão, tem pia, tem todos os utensílios de cozinha Olha que maravilha Aqui é o banheiro Vamos procurar o banheiro Vem aqui, vai Aqui Olha o banheiro Ai que legal tem banheiro, ó o furô Eles deixam já shampoo, tudo aqui eles deixaram Shampoo, né? Até toalha eles deixaram Só uma toalha Olha, tem até uma televisão gigante Aqui Uma coisa bem legal que eu vejo no Japão É isso aqui ó Para acender a luz Tem um fiozinho Cadê o fio? Tem um fiozinho Aí você aperta uma vez Opa, era para acender Cadê? Tem que acender aqui ó Aqui ó Cadê? Deixa eu apagar Você puxa uma vez Olha, ele acende Aí, acendeu Né? Bem legal né? É só puxar esse fiozinho para poder acender a luz Para entrar aqui foi bacana Sabe? O rapaz ele explicou direitinho como que chega Né? Ele colocou, tinha foto bonitinha Onde, como que a gente chega Mas a gente colocou no Google Maps Veio certinho Aí chegando aqui no prédio Ele deixou a chave Na caixinha de correio Né? Aí tem a senha O código certinho Vira sete vezes para a direita Duas para a esquerda Sete para a direita Estou passando a senha aqui Mas foi bem legal Sai muito, muito, muito mais em conta Do que você alugar um hotel Alugar não Para você reservar um hotel É... Bom Demais A gente já comprou Nossa jantinha, né? Aí a gente vai passar Duas noites aqui Muito bom A nossa primeira experiência No Airbnb Foi nota 10 Então Agora nós vamos também Para Hokkaido Que é no norte do Japão Aí vamos tentar E reservar pelo Airbnb Nós reservamos ontem E estamos aqui Hoje Hiper rápido Espero que vocês também Tenham várias experiências boas Com esse aplicativo Maravilhoso Gente Como que o mundo Hoje Mudou tanto 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 Nunca imaginei uma coisa assim Eu sou meio receosa Com essas coisas Assim Mas Tanto meu marido Quanto a minha filha Estão junto comigo E a minha filha É muito mais rápida Do que eu Nessas coisas Então foi bem tranquilo Vir até aqui Eu sozinha Eu acho que eu teria muito medo Mas Aprovo Bastante Aprovo mesmo E acho que outras experiências Estão para vir Aqui no Japão É um lugar muito fácil De andar Toda a parte De trem Toda A malha ferroviária Do Japão É muito Muito Gigantesca E funciona Hiper bem Você não perde tempo Sabe Mesmo O trem bala Passa de tempo Assim De minutos em minutos Então é muito Tranquilo mesmo Nós viemos de Tóquio Até Osaka No trem bala Foi bem tranquilo Bem Bem fácil mesmo Andar de metrô Aqui em Osaka Também Foi bem tranquilo Então gente Espero que vocês Tenham aí também Uma boa experiência Com o AirBnB Quando vocês Precisarem aí Reservar Algum Apartamento Aqui no Japão Pelo menos Que eu tive uma experiência Nota 10 Espero que vocês Tenham gostado Até mais Tchau Tchau